O cachorro novo aprender, é só se ele tiver opinião mesmo pra aprender, ele quiser aprender, não sei, não aprende. Porque dá trabalho, rapaz. Se você ensinar um cachorro, dá trabalho. Dá trabalho. Por quê? As casas tão poucas. Aqui pra nós as casas tão poucas. As casas tão poucas, o cachorro novo aprender, é só se ele tiver opinião mesmo pra aprender, ele quiser aprender, não sei, não aprende não. Mas naqueles tempos passados, pra se ensinar um cachorro novo, rapaz, ensinar um cachorro aqui, eu dava três voltas com o cachorro novo, era cachorro feito, eu ia caçar com eles que ele me dava conta. Ah, hoje é confusão. Só se o cachorro nascer feito, nessa aparelhinha que eu tenho bem aí, a aparelhinha que eu tenho aí, lhe digo, se tiver com um ano, meus cachorro tão bom, se tiver com um ano, daqui a quatro meses eles estão a ponto sozinhos, eles estão a ponto sozinhos. Daqui, rapaz, esse bem que com um peba amarrar aquele ali, aquele ali pegou no rabo do peba, ele puxava o peba pra trás, o peba caminha dois metros.